O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje casos de febre maculosa assustam moradores do Vale do Aço. Duas pessoas que perderam a vida ao manifestar a doença tiveram os exames confirmados. As apreensões de drogas em Governador Valadares e cidades da região leste de Mineira. Em uma das ocorrências, um suspeito com 10 passagens pelo crime voltou a ser preso. Dupla invade garagem de um prédio, furta duas motocicletas e foge sem ser percebidos pelos moradores. Uma câmera flagrou a retirada dos veículos da garagem. Um deles apresentou pane elétrica e foi abandonado pelo caminho. Eu te conto onde foi isso. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.